Olá galera, tudo bem? Bom, acabou de chegar o documento que eu mandei traduzir Aqui Agora nós vamos dar uma olhada aqui Pra ver se tá tudo certo A tradutora é muito rápida Vocês acompanharam comigo aí A gente postando esse documento no correio E a postale aqui, né? E agora vamos ver, vamos ver como ficou Vamos acompanhando aí Bom, esse aqui foi o que eu mandei Vocês lembram, né? E agora vamos lá Ok É muito simples daqui, né? A diferença da... Tá pronto então, tá aqui na mão Agora vamos dar entrada aí nesse processo de cidadania Vai acompanhando aí, pessoal Muito rápido aí a tradução aqui na Itália, viu? Foi dois dias Dois dias não deu nem dois dias Um dia chegou pra ela Ela traduziu e no outro dia já enviou Então é isso aí Quem quiser mais informações aí Sobre a tradutora aqui A gente vai tá deixando o link Tá bom? Pra vocês, do e-mail dela Pra vocês fazerem contato Forte abraço Fique com Deus